Olá, meus amores, bom dia! Hoje nós vamos começar com uma música diferente. Vamos lá, na música da janelinha. Todo mundo aqui, ó. Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abro a janela para o sol entrar Abro a janela para o sol entrar Perto da casa tinha uma árvore Perto da casa tinha uma árvore Onde os passarinhos gostam de pousar Onde os passarinhos gostam de pousar Perto da árvore tinha uma ponte Perto da árvore tinha uma ponte Que por baixo dela passa um rio assim E por cima dela passa a gente assim Está atrovejando Bum! Escureceu Está atrovejando Bum! Escureceu Fecho a janela, pois já vai chover Fecho a janela, pois já vai chover A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Hoje a janelinha vai ficar Um desenho Faça uma janela Um desenho de uma janela E coloque como vai ficar hoje Tá? Se está sol Nublado Ou se está chovendo As nossas atividades de hoje Primeiro aqui ó Está chegando a Páscoa E aqui vocês A proposta é a seguinte Pinte cada parte do ovo de Páscoa De uma cor Depois vocês vão colar lã Colar lã Nas linhas Ela separou a lã Aqui ó Então vocês vão colar lã Nas linhas Pra deixar Ele ainda mais bonito Olha Pronta bem em cima da linha Não esqueçam do capricho Tá bom? E a outra atividade Vocês vão trabalhar Formas geométricas Cores Tá? Então olha aqui ó No ovo do coelho Fifi Tem várias formas geométricas Conte E anote nos quadrinhos As quantidades Vocês vão aqui ó Vão contar E colocar aqui Embaixo Vocês vão pintar os ovinhos Obedecendo as cores Tá bom? Um beijo bem grande E até a próxima aula Tchau Tchau Obrigado.